Fala aí galera, aqui quem fala Riu e galera Cinti, hoje estamos aqui para mais um vídeo de TDB, galera, te peço logo que vocês deixem o seu like para mostrar se vocês gostam de TDB e se inscrevam no nosso canal para dar aquela forcinha. Galera, hoje estou aqui com o jogo Fortnite junto com meu amigo HD Servo 7, ou HD no caso, e bom galera, eu já gravei com ele antes, acho que vocês já devem lembrar faz um bom tempo que ele apareceu num vídeo de Roblox, Creeper Chaos, um jogo de Creeper, fala oi? Oi? Oi, ok, eu vou explicar o básico, apesar de eu achar que muitos de vocês já devem saber, eu vou explicar. Bom, galera, esse jogo é um Battle Royale que você spawna sem nada e você tem que buscar armas e matar outros players e também fugir de uma zona que fica encolhendo, e bom, é, deixa eu comer pouco aqui. Bom, galera, você pode usar emotes também, como vocês podem ver, eu e ele estamos usando emotes, danças, enfim, galera, no Battle Royale você tem o passe de batalha, que são basicamente desafios que você usa para, faz para desbloquear coisas novas, que custa 950 V-Bucks cada passe, e eles duram um tempo razoável, digamos assim, no caso, esse é o atual, de alienígena, tem uma história. Dois meses, três meses. É, três meses. Obrigado por ter especificado, aqui, ó. Bom, tem recompensas, né, que você ganha por fazer. Para você, o pad level que você precisa para poder pegar as recompensas, você vai fazer tarefas que tem, atualmente também tem as tarefas do evento de verão, tá tendo um evento de verão aqui, com um monte de itens diferentes, tipo, com temas de verão, claro, tipo, picolés, pranchas e etc. Então, tem missões de XP, tem missões de barras, de você ganha barras de ouro, que são o dinheirinho de Battle Royale para comprar armas de NPCs, por exemplo. Você pega missões de barras por interagir com eles, basicamente, e medir missão, no caso, né. Bom, também pode fazer caçada. É, as caçadas, as caçadas, e também tem os cofres e os baús, e matar player, os outros players também, eles dropam uma quantidade pequena, mas... Continua sendo barras, né. É. Bom, no caso, tem as missões de XP, tem as lendares, que só tem uma vez a cada semana, que dá bastante XP, e é uma sequência de missões. Tem as missões roxas, que são de XP, que, bem, dão menos XP que as douradas, mas são boas também, pra você pegar. Tem o competir, a aba competir aqui em cima, que são os torneios, que podem servir por Steam, por ranking, as rankeadas, que você pode ver em modo de jogo aqui, arena. Tem outros modos também, como o Equipe Tumulto, Xamela, que são minigames, né, criados no modo criativo, que você pode criar jogos, ou só criar um jogo pra brincar com seus amigos mesmo. Ou fazer um V1, né, também. É, um V1, é o único local que você pode fazer um V1, né, basicamente, no modo criativo. Bom, no vestiário, você pode retipar suas roupas, seus skins de armas, seu ícone, sua tela de loading, sim, você pode colocar uma tela de loading tematizada, que você tiver aqui. Eu tenho um monte, mas o HD tem mais, porque ele joga mais tempo do que eu. Suas adeltas, que você pode usar pra planar. Sua skin, seu item de costas, sua picareta. A loja de itens, que tá tendo um evento, que tá tendo itens temáticos da Marvel. Esses são os diários, né, aqui no caso. Também tem temática de verão. É, tá tendo a temática de verão atualmente também, como eu disse, tem até as missões de verão aqui. Verão cósmico, no caso. Mas tem outras skins também, tipo, as skins custam dinheiro de verdade aqui, né, esses pacotes. Bom, a carreira que você pode ver, a conquista, você vai conquistando desde o começo. Eu comecei há um tempinho atrás, não faz tanto tempo, que foi durante a temporada 5 do capítulo 2. Bom, no caso, ok, galera, tem vários modos, você pode escolher preencher ou não preencher, né. Que se você escolher não preencher e se escolher esquadrões, você vai estar sozinho no mapa cheio de esquadrões. Não recomendo, obviamente, né. Mas, tá aqui, ó. Se você quiser jogar só com um grupo de amigos, tipo, trios, mas só tem dois, você pode escolher não preencher. Vai ser mais difícil, claro, né. Mas, bom, ok, galera, agora chega de conversa. Bora pra uma partida, vamos lá. Galera, retornei aqui, eu e o HD, no caso, né, o amigo HD. E, bom, galera, é o seguinte, esse aqui é o mapa que você consegue abrir apertando o M no Battle Royale pra você pousar, no caso, né. No caso, vai estar tudo branco, porque você, se você nunca jogou, porque aí você não vai ter descoberto nada. No caso, bom, se você apertar o botão do meio, você pode marcar o local. O HD marcou lá, só que eu acabei já pousando, então, é. O HD tá ali, ó, na frente, vocês podem ver aqui, ó, marcado. Bom, galera, vocês podem ver que tá tudo assim por causa que, ahn... Tava tendo o evento de, o evento do... Evento não, temporada dos aliens, né. Então, tá tendo tudo isso aqui diferente, no caso, esses ovnis, etc. HD, tem um ovinho ali, só que é um pequeno, sabe, que tem bot dentro. Tem dois, na verdade. Três! Três. Três, ótimo. A gente já mata os bot e pega... Mas aí a gente tem que... Mas a gente deveria ter ido lá na grandona, porque aí a gente podia tentar pegar uma dourada. De boa. De boa, tem uma máquina de cura aqui. Tá, tá indo. Ok. 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 Eu não tenho arma nenhuma, eu não posso fazer nada. Maravilha. Tenta lutar, tenta lutar. Eu vou tentar pegar uma arma. Mano, eu tô tentando me matar, cara. Eu tô com um carro, né. Mano, eu tenho alguma coisa que eu coletei aqui. Spray. Eu deixei spray, ok. Spray. É uma missão, agora que eu percebi. Eu não tinha visto essa missão antes. Mano, atropelei um Jonesy aqui. Aqui, atropelei um Jonesy três vezes. Três vezes seguidas. Nem foi porque eu tava indo atrás dele. Eu só simplesmente, sabe, foi um acidente. Eu só tava indo até você. Bau cósmico, bau cósmico, bau cósmico. Bora. Meu carro, meu carro, meu carro, meu carro. É o seguinte, galera. Eu gosto muito de usar carro pra matar o povo aqui no Fortnite por algum motivo específico. Eu simplesmente gosto de dar um monte de tiro. De tiro não. De atropelar um monte de gente com carro. Ok. Galera, o bau cósmico é dessa temporada, tá. Você precisa trabalhar em equipe com o seu amigo aqui de time pra você poder abrir o bau. Então, cada um tem uma vez pra bater aqui num ponto fraco, que vocês tão vendo aqui. Pra vocês abrirem um bau, tá. Aí, cada um tem que bater numa ponta. Ok. Beleza. Ok. Agora vai abrir. Au. Lança foguete, velho. Ok, monte de lança foguete. Sniper. Boa. Alguém me deixou uma sniper aqui. Na verdade, foi você que jogou sniper. Tem munição de sniper, foi nisso? Eu tenho. Ok, valeu. Eu tinha sem nada, sabe? Eu não tinha nada. Seria muito útil. Onde é que a gente vai agora? A gente já tá dentro da área segura dele. Então, a gente não precisa. Mano, tá aparecendo aqui em tarefa urgente pra se reunir e abrir o bau cósmico. Só que a gente já abriu. Às vezes acontece esses bugs, tá, galera? É comum, tá? Vocês estão a ter bastante bugs. Ok, um ovinha ali. Você quer tentar derrubar? Pode ser. Ok. Não sei se é de player. Pela atitude, parece a morte. Não tem nenhuma arma que eu possa usar. Tipo, a sniper é horrível pra derrubar. Eu lança foguete, nem sei se alcança. Tá, mano. Nunca tentei uma arma contilar. Ok. A nave tá fraca. Não, ai. Eu tô sendo abduzido. Não é raptado. Me solta, nave. Ai, 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 ai. Tô sendo abduzido também. Maravilha. Essa daqui tá com menos vida. Vocês me salvam de uma abdução e eu vou ser abduzido também. Mano, o Alin tá bravo. O Alin tá bravo. É. Mano, a UFU entrou na frente bem na hora que ia dar o tiro no Alin. Matei um. Mano, o Alin tá destruindo a própria UFU dele. Meu Deus, mana. É porque eu tô atrás da UFU. Aí ele tá batendo na UFU dele. Pronto, eu joguei ele pra longe. Tô indo até você. Você já matou o bot? Você já matou o cara? Já matou. O cara não, o bot, né? Que é o bot. Matei o cara e o bot. O cara e o bot, ok. Belíssimo, cara. Ok, UFU. Let's go. Não, eu tô abduzindo a tenda, cara. Eu abduzí a tenda, ok. Meu Deus, meu Deus. Toma a tenda, Alin. Fica morando nessa tenda. Eu roubei seu OVNI, mas você fica com uma tenda. Troca. Mano, tem um OVNI aqui em cima, cara. Vou pegar, mano. Pega. Maia vai ficar meio ruim de te seguir, né? É, mas... Ok, vamos tentar. Aí parece que a gente... Aí parece que nós dois somos players diferentes. Sim. Ou que um de nós é um bot. É, melhor que a gente tá um pouquinho afastada, né? É. Do jeito que eu vou voar de uma forma que parece que eu sou um bot. Subindo e descendo, subindo e descendo. É, é, é. Que os bots, por algum motivo, ficam subindo e descendo com o OVNI. Então, é. Você percebeu isso? Aham, aham. Isso é uma boa tática até, fingir de ser um bot. Que eles não vão conseguir ver você de perto, assim, no OVNI, a não ser que você tenha pousado com o OVNI, né? Sim. Aí fica uma boa tática pra vocês. Ah, o complexo da colheita. Aqui tem um boss. É, tem um boss ali, a doutora Sloane, né? Uhum. Tem cara. Tem milho aqui, isso sim, milho. Milho? Uma plataforma de lançamento também. Eu não sou muito fã desse lugar, porque ele tá lotado de guarda da Oi. Digo, não há muito problema pra eu matar eles. Você pode relatar das últimas temporadas, né? Mas, aham. É. Eu prefiro evitar, se possível. Os guardas da Oi, galera, se você não sabe, eles são bots, tá? Eles são meio irritantes, porque às vezes parece que eles têm A em bote. Eles, tipo, acertam um lado e parece que eles te acertam, sabe? Às vezes é meio bugado. Tem shield. Bonk. Bonk. Mano, a gente tá brincando com o cara. Então, mano. Eu vou chacoalhar ele. Aqui, cadê ele? Aqui. Aqui. Ah, não. Dupla. Pronto. Matou sua nave. É a dupla dele. É. É, mata o cara com o rosto aqui, até. O cara tem uma arma de energia. Perfeito, perfeito. É roxo. Boa. É roxo. Ah, meu Deus. Que bom, cara. O Cosmico expirou, mas a gente já abriu o jogo. Tá, mano. O jogo tá no nosso lugar, né? Ok. Ah, arma de reconhecimento. Deixa eu atirar. Tem bicho aqui. Deu um OVNI aqui. Isso sim. Um OVNI normal aqui, ó. Um OVNI full. Obrigado, Oi. Eu irei pegar esse presente que você deixou pra mim. Matar bot. Ah, sim. Matar bot. Uma das melhores coisas aqui é matar bot. Você vai querer a arma dela? Ela já criou os clones dela? Já, mas já sei qual de verdade. Tá me tirando muita vida. Não se preocupe, eu finalmente cheguei. Não se preocupe, não se preocupe. Ai, o que é isso? Acorde pra ver se tem algum guarda da Oi. Sim. Eu vi. E esse salto pesado roxo? Ok. Ótimo. É, fez coxinho. Doze. Ai, ai. Guarda da Oi. A música deles tá tocando. Quer vazar? Ah, não vejo problema em matar eles, mas... Ai, a gente pode ficar nessa brincadeirinha e perder à toa. Então, é, sai. Pior é a gente deixar ele quieto lá. Bau da Oi, bau da Oi. Escopeta azul, ok? Minha. Não, não. Boa. Não bau da Oi, porque a Oi teria uma escopeta azul. Ah, mano, eu tô pra arrumar uma mítica. Mas esse é o rifle da Slone. É. Então, mas é mítica. Let's go. Você quer entrar? Aham. Beleza. Ok, vamos... A gente tá muito longe da área segura. Sim. Você tá sentado ali, ok? Ok, você tá... O OVNI em cima de um OVNI. Não, um OVNI em cima de um OVNI. Galera, olha esse aqui. Um peixe usando óculos de realidade virtual, voando no OVNI com o OVNI. Então? Ficou engraçado, pra ser sincero. Mano, tem um NPC aqui. Vamos ver se ele tem alguma... Vai pegar um milho. É, vai pegar a missão de barra. Você tá pobre com barra, se eu não tava. Use uma fogueira. Pronto. É só usar uma fogueira. Tem uma fogueira aqui do lado. Ó, beleza. Tostadinho, inho, inho. Hum. Ok. Sabe as palavras. Consuma itens de coleta. Ok. Galera, essas missões que eu e o HD tamo pegando é pra ganhar barra, tá? E o HD gastou quase todas dele. E agora ele tá sem quase nenhuma. E aí a gente tá tentando pegar barra aqui pra poder comprar armas novas, talvez, né? De um NPC. Todos os seus itens são reiniciados toda a partida, tá? Então, meio que não tem muito o que fazer se você te amar uma boa na partida anterior. Tem um loot meio ruim aqui, mas tem um shieldão. Eu tô lembrando. O que é isso aí que você deixou? Coco. Coco. Coco dá shield por algum motivo. O Coco tem shieldão dentro. A gente pode abduzir o bot, ok. Mas o bot fica agressivo. Tchau, bot. O bot ficou agressivo. Você viu? Eu só abduzi você, eu nem tirei dano. Os bots costumam ficar agressivos quando você bate neles, mas no caso eu nunca tinha testado abduzir um bot. Mas parece que eles ficam bravos também. O bot tá destruindo o nosso OVNI. Sim, é melhor abaixar o corpo, senão para. Tem um monte de cara aqui, na verdade. Aqui, ó. Meu Deus. Vai, vê se você consegue dar uns tiros aí. O OVNI tá sendo meio detonado aqui. Ok. Eu tenho que destruir essas construções que vai ficar meio difícil. Meu Deus, eles têm materiais infinitos. Ah, o OVNI tá no chão. Ok, eu achei... Ok, dá pra ver os caras aqui. Vou ficar precisando o OVNI aqui. Beleza. Ah, prenderam o OVNI. Esperto. Vou destruir, vai. Vem. Invade, invade. Ok. Dei dano, sem shield. Matei. Beleza. A dupla dele. Pelo menos eu acho. Não consigo reconhecer. É, acho que é. Eles destruíram o OVNI. Tá, tô indo. Ok. Au. Fui derrubado. Aqui embaixo. Aqui embaixo. Tô indo. Beleza. Eu vou me abrigar aqui atrás do OVNI. Nosso OVNI tem... Não, roubaram o OVNI. Roubaram o OVNI. Sacrifica o nosso OVNI. Você tem algum rifle de assalto? Me ressuscita. Eu tenho um rifle de assalto. Então, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Ok. Espero que eles não usem a bomba, né? Do OVNI, se eles forem espertos. Que eles podem destruir bem fácil. É madeira. Madeira é uma matéria mais fraco. Galera, tem várias matérias de construção. Ferro, madeira... Termina? Sim, por favor. Shield. Ok. No lançador de folhetes. Ok. O cara, por sorte, ele não... Eu acho que ele nos esqueceu ou nos ignorou. Ok. Acho melhor se parar com isso. Porque eu tô ouvindo barulho de tiro. Ok. Cadê o OVNI? O OVNI foi levado. Cara. Percebi. O OVNI foi levado. O OVNI foi levado. O OVNI foi levado roxo. Boa. Outro. Tá com um ali na cabeça. A dupla dele? A dupla dele? O OVNI foi levado. Não, o cara morreu sozinho. Ok. Não tô vendo. Aqui, acabei achando. Aqui, aqui. É um bote. Não, é um cara com um ali na cabeça. Meu Deus, eu morri de novo, cara. Não acredito. É verdade. A gente consegue, a gente consegue. Mano, alguém, alguém... Por que eu tô marcado? Não sei. Na verdade, acho que devem ter usado aquela arma de reconhecimento. Verdade. Shield. Shield está me salvando. Eu acho melhor pegar uma vida aqui. Isso sim, né? Só na frente, acho que tem. Rei. Não, cara, mas... Caçada. Um predador. Aqui, ó. Eu tô vindo, eu tô vindo. Rei. Vai pra sempre, vai pra sempre. Vida. Não. Ok, tchau. Eu levo a morte que lhe dá. Não, a gente já tá dentro da safe. Pode jogar. Eu só não tô usando meu lança-foguetes atualmente, porque eles têm pouca... É bem difícil achar munição pra eles, aí tem que usar em um casinho especial. Eu fiquei sem mod em lança-foguetes. Eu já tô com shield full. Ok? Vamos usar o carro aqui, porque... Tem pouco cara restante. Também não te deixar o carro aqui. Ok. Um tanque de shield. Um tanque de shield. Já sei. Calma aí, calma aí. Ok, vou arriscar. Tchau. Boa. Ok. Por sorte, ele não me acertou. Mas eu consegui afastar ele. Ele ainda tá dentro da ponte. O tanque morreu. Morreu? Morreu. O tanque morreu também. Mas você... Não, eu pego ali o outro e outra coisa. Eu tô com uma 10 de vida. É que eu perdi o controle do carro e ele acabou trombando. Que eu tinha ido pro segundo banco pra dar tiro, sabe? Não, ele morreu. Tem outro aqui. É verdade, tem outro. A gente perdeu o nosso almo, cara. É. Tem um shieldão aqui. É muro pra usar isso. Mas tem um shieldão aqui. Você vai querer levar? Não, eu tô com 12 mini shield ao todo. Eu tô levando dois pecos de seis. Aqui, ó. Esse shield aumenta bastante a nossa vida. Melhor. Mas ok. Não, mas é que eu tô com bastante... Tem um cara ali. Eu acho que tem um cara ali. Não, é só árvore. Maravilha. Ele tá em... É bom. É bom. Eles tem nossa folhetes. Usa o nosso. Usa o seu, cara. O meu já foi perdido aqui. Eu também. Você perdeu o seu? Eles são a última dupla restante. Eu tô escondido. Se você precisar me ressuscitar uma hora, eu tô escondido aqui. Não, não vai dar. Já não vai. Ok. Tecnicamente, eu matei ele. Você derrubou, na verdade, né? Quase. Quase? Matei. Ok. Finalizei. Beleza. Agora sobrou outro cara. Beleza. I need healing. Eu preciso ser salvo. Calma, tô aí, né? Ok. Não, não vai dar. Não vai dar. O cara tá bem na sua cola. Ele deve ter... Ah, ali, aí, aí, aí. Ele tá tentando entrar na sua box. Morri. Não, não morri. Agora sim, morri. F. Ok, faleci. Beleza. Agora é com ele, galera. A gente, eu não posso fazer nada. Ok. Vambora, rapaz. Tá sem medo. Meu Deus. Foi! Boa! Eu morri, mas você conseguiu finalizar no final das contas. Mesmo? Ok, boa. Ele tá dançando ali pra comemorar. Eu vi um fantasminha, mas tudo bem. Nossa, a vitória. Tá certo. Agora, eu tô mesmo furioso de verdade. Jamais vou perdoar. Ok, galera. Estamos aqui numa partida solo agora, galera. E vamos lá. Vamos ver se eu consigo vencer essa. Então, vamos lá. Ok. Um monte de gente lançando pra lá e pra cá. Eu só vou sair daqui. Ok. Beleza. Ok. Vamos ver onde é que eu vou cair. Parte agradável. Vai. Ok. Na verdade, eu vou cair aqui mesmo. Vai. Bora, 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 bora. Desce. Vai, 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 vai. Beleza. Pouso. Me dá isso aqui. Ok. Tchau. Falou. Ok. Beleza. Ui. Ok. Meu Deus. Cheguei. Pousei. Abri. Fechei. Ok. Foi. Me cura agora. Pelo amor. Me dá a verdade. Me shield aqui, né? Deixa eu pegar shield. Meu Deus. Música. A gente faz um balada de alien aqui. Ok. Fecha isso aqui. Ok. Bonk. Beleza. Carro verde lindo. Ok. Ah, ó. Beleza. Morreu. Aqui. Meu torço de pro. Muito, muito sem shield. Meu shield foi completamente consumido. O cara tinha uma espingarda e ele dava mais dano de perto. Eu não tava com nenhuma arma além dessa alienígena que eu peguei. Ok. ET telefone em minha casa. Ok. Vai. Abdução. Ah, o cara ia me explodir, mas a nave me salvou. Valeu, nave. Yes, galera. Eu fui salvo pela nave. Ok. Eu não explodi pela granada graças a essa nave. Dure mil. Amino. Muito obrigado. Comissário experimento número 1479. Ok. Tô rugindo aqui, porque eu tô bravo. O hit tá aqui. Ok. Ok. Eu fui levado. Vup. Vambora. Hora dos experimentos malucos. O hit aqui. Orbs do tempo adicionado. Ok. Ao. Era pra eu ter ticado, não pra eu ter caído. Meu Deus, eu caí. Ao. Ainda bem que eu não morro, né? Quando eu caio. Vejamos pelo lado positivo. Só perco tempo, mas nesse game o tempo é essencial. Então, é. Não é muito bom também, não. Orbs. Orbs. Neu. Ninguém pode pegar. Meu. Ok. Meu, meu, meu. Só meu, meu, meu. Meu precioso. Ok. My precious. Au. Beleza. Disparados. Ok. Foi. Peguei. Peguei. Me dispararam, mas eu peguei. Ah. F. Morri. Vai. Me volta agora. Eu preciso. E rápido. De novo, não. Vai. Pizza pit. Pizza pit. Não. Não. Eu caí de novo. Dessa vez, eu não consegui alcançar, porque eu não consegui dar meu pulo duplo. Maravilha. Meu pulo duplo falhou naquela hora, galera. Eu tinha apertado, mas não deu. De qualquer jeito, não vou me reclamar. Foi bom. Foi bom. Escopeta. Arma de raio quimera. Beleza. Armas de raio quimera. Ok. Mais escopeta. Shield. Ok. Pingarda tática. Não peguei quase nada de bom, mas ok. Estou feliz com o meu loot mesmo assim. Ok. Na verdade, deixa eu jogar essa pingarda. Ok, vai. Deixa eu ir pra safe. Aí eu fico seguro. Vai, 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 vai. Distrito. Decrypto. Beleza. Pousei. Beleza. Vai, bebe. Bebe. Tem alguma coisa que se mexeu lá, eu vi. Player. Ok. Ok, caçada. Beleza. Levei. Headshot. A pessoa que eu tenho que caçar tá aqui. Beleza. Levei também. Foi. Acerto na cabeça. Foi. Vai, vai, vai. Tá vazio. Não tem contrato nenhum mais. Ok. Deixa eu me esconder aqui nessa moita. Ou não, porque eu já fui visto, aparentemente. É, já fui. Então, deixa eu me retirar aqui. Fui. Que, vai, 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 vai. Tiroteio, maluco. Tô saindo. Beleza. Vai, 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 vai. Entra aqui. Tchau. Beleza. Tem alguém aqui do lado. Meu Deus. Tchau. Foi. Boa. Beleza. Aqui, deixa eu pegar essas granadas aqui e dar o fora. Vai. Beleza. Eu vou ter que ir andando. Espero que eu encontre um veículo no meio do caminho. Tem, tem, tem algum, alguém aqui. Irmã. Irmã do bote que eu, do cara, que eu matei antes na caçada. Ok. Cacei também. Vou ter que ir. Parasita do cérebro Parasitas do cérebro, eles te deixam mais rápido e mais forte, só que eles tiram boa parte da sua vida Eu queria soltar o parasita, mas não deu, nem sempre dá certo os seus planos Ok, continua descendo, vai, 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 continua indo, não para, não para, não para não, vai, só corre, só corre, só corre Beleza, um javali, acho que ele está sob efeito de um parasita do cérebro Yep Os dois aqui estão na verdade Meu Deus Ok, eles me atacaram, porque eles estavam sob controle Ok, mas agora, vitória galera, come um frango aqui, cru, e vamos embora, vamos embora, vamos embora Vai, cru mesmo Ok Beleza Vamos dar isso aqui Isso aqui também, vai, vai, só corre Vai Parede Parede Parede, 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 parede Buracos no teto Ok Não, não é granada não Botou errado, cara Ah, maravilha Bom, bebe aqui mesmo, vai Ok, só bebe, só bebe Ok Vai Beleza, pega essa munição aqui Ok, vai Via do varejo Ok 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 Deixa eu checar aqui dentro Aqui exatamente Beleza Me dá Oh meu Deus galera Tô quase morto Vai, vai Meu Deus galera Eu jurava que ia morrer Vai, vai, vai Eu vou morrer se eu continuar desse jeito Então vai, vai, cura, cura, cura Snipe Me dá isso aqui Sub-metralhadora Beleza Se encode aqui e não sai daqui Ok Pera aí Só pra chamar uma atenção aqui Gasta essas munições Plataforma de lançamento Pega Pega Rápido Pula Vai Vai Aí Tem uma escada ali Um dos caras tá aqui Pude perceber já Cês tão vendo galera Os caras Sobrou tá aqui Ok Yep Ele vai ficar ali em cima Como eu gostaria de dar um tiro aqui Mas aí Se eu errar Provavelmente Eu não vou ter outra chance Então só fica aqui mesmo Ok Ele tá construindo uma plataforma ali Esperto Que eu já saí da minha moita Volta pra cá Ok Ele bebeu o shield Ok Ele vai tacar o nosso folhetes aqui Certeza Ok Ele já me viu Chega Ok Pega isso aqui Cadê ele? Aqui Eu não vi ele Ok Beleza Morreu Ali tá Meu último alvo Cadê o cara? Sumiu Ali Ok Foi Yes galera Consegui Boa Oh yes Perfeito Vitória Fugido do Venom Pra vitória Ok Yes galera Consegui Ok Mas bom galera Então de um live Ficando por aqui Espero que tenham gostado Da descrição Dê seu like Favorito Compartilhe com seus Familiários Anjos Colegas Do vídeo Que você acha Que vai gostar Do nosso canal E dos nossos vídeos Se você não se inscreve No nosso canal Se inscreva agora Pra anunciar Agora Se você não está inscrito Mas não esquece Anjos Sobre os nossos vídeos Basta se clicar Sininho, testola Do botão Inscrito Na página Principal do canal Assim se gravar Onde saírem Os vídeos novos E foi isso Fuuui Tchau Dá tchau 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 Tchau